Equipe Notícias, programa Tô com a Josi. A quem nos assiste pelo Face, pelo Instagram, venho a esta casa com mais duas indicações, onde solicito à senhora prefeita que seja construída uma ponte, construída uma ponte no Rio Seco, no loteamento portal da cidade, entre o Bar de Margot e a Pousada Paraíso, no município de Conceição do Jacuí. Loteamento esse, que já apresentei uma indicação, para que tenha pavimentação asfáltica com drenagem em todo o loteamento. Solicito também da senhora prefeita a instalação de climatizadores ou ventiladores em todas as salas de aula, em todas as escolas públicas do município de Conceição do Jacuí. Meus amigos, agentes comunitários de saúde, tenham certeza que vocês estão nesta casa muito bem representados, que a luta não é de hoje. A luta veio de outra gestão, mas, ora, nenhuma o vereador Jodilson se acovardou e faltasse coragem de lutar pelos agentes comunitários de saúde. Hoje, nesta casa, vocês têm dois representantes. Tem o vereador Jodilson e o vereador André, que também é agente comunitário de saúde. Isso eu tenho obrigação de respeitar, como sempre tive e sempre usei do bom senso para que acontecesse o melhor para vocês. E hoje, está aí, a prefeita Tânia Yoshida encaminhou o projeto a esta casa e tenho aqui no celular um vídeo de uma live, a prefeita falando que encaminhou o projeto para pagar o incentivo dos agentes comunitários de saúde através de uma indicação do vereador Jodilson Sequeira. Está aqui. Apresentei também a indicação para pagar o incentivo dos agentes de combate a edemias porque eu não gosto de ver as coisas acontecerem da maneira irregular, errada, como aconteceu aqui nesta casa. A semana passada, eu disse à presidente que estava sendo conduzida errada, mas, graças a Deus, e botou na cabeça dela, ela suspendeu a votação do projeto e hoje está sendo votado com responsabilidade dentro das normas do regimento interno desta casa. E parabenizo também, não só a prefeita, por ter encaminhado o projeto do incentivo dos agentes de combate a edemias, Bruno, como parabenizo a você também. Gostaria aqui, vereador, líder do governo, que acha que as coisas estão na mil maravilhas. E, primeiro, antes de falar disso aí, eu gostaria de parabenizar a agente de comunidade de saúde, Nádia Adriana, que está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, Nádia. E pode ter certeza que esse vereador vai estar aqui lutando em prol do benefício dos agentes de comunidade de saúde, dos agentes de combate a edemias. O que cair, o que eu ver que vocês não têm de benefício, e eu puder dar a minha contribuição, tenho certeza que eu vou continuar nessa luta, como fiz a indicação da sede de vocês, e, se depender deste vereador, nós vamos para a rua fazer campanha, buscar recursos e construir. Porque lutei, falei mal de deputado aqui, e hoje eu volto para parabenizar. Por quê? Por causa da passarela do posto São Luís, que hoje é uma realidade no município de Conceição do Jacuípe. Foi uma parceria e está sendo a parceria do vereador Jodíus e do deputado Zé Neto. Critiquei aqui, por quê? Porque a passarela não tinha saído. É a minha função, eu sou político e eu quero o bem e o conforto do povo de Conceição do Jacuípe. É o meu dever e a minha obrigação. Como também estou lutando, fiz a indicação e estou lutando pelas passarelas do contorno da Vida Esperança, do contorno do Bom Sucesso com o Derói Amparo e do contorno duplicado. Porque tem que ter, a BR-101 vai ser toda fechada quando for duplicada. E aí, o município de Conceição do Jacuípe vai ficar com dois lados? Tem que ter o acesso para o povo vir ao município de Conceição do Jacuípe e ao centro da cidade. Quanto à estrada do buraco, do tabuleiro até o buraco, duplicado para o tabuleiro foi feito um benefício onde eu falei aqui que tinha sido feito um serviço de qualidade, mas que ficou no meio da estrada uma ruma material da limpeza que foi feita da estrada e não foi retirada até hoje. Tem muito mais de um mês. se uma pessoa se bater de carro, se acontecer um acidente de moto, quebrar um braço, uma perna ou vier até a óbito, a responsabilidade é do município de Conceição do Jacuípe. Eu não sei se isso está no conhecimento da prefeita, mas está lá no meio da estrada em tempo de causar um acidente. Recebi aqui três fotos e uma mensagem de um morador da localidade do buraco que a prefeitura de Teodoro Sampaio descarregou lá no buraco com a caçamba de carcaça de pneu velho que está lá. As fotos estão aqui no meu celular através do WhatsApp. Um morador da localidade de lá do buraco é quem está falando que foi a prefeitura de Teodoro Sampaio, não é o vereador Jardim. A feira livre do município de Conceição do Jacuípe, que, no meu modo de pensar, a pandemia ainda não acabou. E eu gostaria de convidar os 13 vereadores para ir visitar a feira. Não vou falar sábado, não, porque a feira de sábado não é do mesmo tamanho. Ontem, no loteamento Morada do Sol, onde está o centro de abastecimento, ninguém transitava, presidente. Ninguém transitava. Aquilo que existia no meio da rua com aquelas bancas de fora tomou conta do centro de abastecimento ontem. Ninguém passava no loteamento. A pandemia não acabou, gente, para ter tanta barraca de fora como estava ontem lá no centro de abastecimento. Se o povo de Conceição do Jacuípe sair para ir para a feira fora, não vai ter condição de trabalhar da maneira que estava e não tem condição. E eu não sei como é que está a administração do centro para ter aberto para tanta barraca de fora como estava ontem. Terça-feira, vamos lá ver a situação que está, a feira livre do município, porque, para mim, a pandemia não acabou e, para mim, os cuidados continuam. Vereador, líder do governo, eu gosto de ver quando a vossa excelência fala que hoje a vossa excelência leva o povo para fazer procedimento médico fora do município para ajudar o governo. no governo passado a vossa excelência dizia que o governo era preguiçoso e, nesse governo agora, é trabalhador e não tem os procedimentos no município para que a vossa excelência não precise ir para o município de fora porque tem um mês mais ou menos que teve briga de murro na fila por causa de senha para ser atendido nas especialidades que existem no município hoje. Eu não estou criticando que não tenha as especialidades. Agora, o que a gente vê é que as 50 senhas não são distribuídas lá no posto. Então, está indo para a mão de algumas pessoas que têm aproximação a gente da Secretaria de Saúde ou não sei ligado a quem porque teve briga de murro, precisou a polícia militar ir para a frente da Secretaria de Saúde e aí é que eu fico sem entender quando a vossa excelência diz que leva o povo para fora do município para ajudar ao governo. Tem um ponto aí que eu não estou entendendo. Eu também queria lhe agradecer pelos elogios que vossa excelência fazia à minha pessoa quando eu tomava conta da iluminação do município. E hoje, vossa excelência vem me criticar. A lâmpada de fifó que vossa excelência deve estar vendo é a que está sendo usada hoje. que não usa um reator que não usa um reator. O seu tempo acaba ligeiro. O de vocês é duas horas. E eu tenho 15 minutos. Eu não só tenho 10 não, presidente. As lâmpadas que vossa excelência está dizendo que é de fifó é as lâmpadas que estão usando hoje sem reator. A 7 de setembro com o braço iluminário de LED que foi retirado e botou o braço de um metro. Vocês têm que bater parabéns porque a prefeita é da bancada de vocês. para mim na minha opinião a rua 7 de setembro eu considero como uma avenida que é uma entrada da cidade de Conceição do Jacuípe e aquele povo tem que ser respeitado. E não foi respeitado quando tiraram a iluminação de iluminária de LED com o braço de dois metros e meio para botar braço de um metro não vereador Borrego. Está lá para vossa excelência ver e diga onde foi que levou os braços de dois metros e meio que estava jogado no fundo da prefeitura. Estava jogado lá um braço de luz que custa mais de seis uma luminária, presidente custa mais de seiscentos reais fora o braço o reator o relé os conectores que é usado para poder ligar o braço. Aí vem criticar o vereador Jodilson porque está reclamando da situação que o povo não está sendo beneficiado porque para mim a rua 7 de setembro não foi benefício. Para mim tirou a qualidade que tinha e usou de um material inferior muito obrigado senhora presidente pela oportunidade e até a próxima sessão. Meus amigos agentes comunitários de saúde parabéns pela luta fiz parte dessa conquista porque está aqui gravado pela prefeita me parabenizando também e parabéns a vocês muito obrigado por tudo. e a próxima sessão. e a próxima sessão. e a próxima sessão.